E aí meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo vai falar de uma história engraçada que eu vivi Todas as histórias que eu conto aqui é verídica, a galera sempre gosta E, mano, eu nem lembrava, já tem tanto tempo, tem 12 anos, foi lá em 2008 E bicho, eu lembrei porque eu e o Simon começamos a falar de bullying na escola É que foi tenso o que vivemos na escola, creio que a maioria Creio que quem não viveu do bullying é quem fazia o bullying Porque raramente não acontecia isso nas escolas Sempre tinha a turma do fundão, que zoava todo mundo, às vezes pegava bem pesado Enfim, vamos lá Como eu não tinha dinheiro, na época da escola Até hoje eu não tenho Eu comia na merenda, na merenda da escola E quem tinha dinheiro comprava na cantina, certo? Um salgadinho, algum hot dog, alguma coisa Sempre comprava lá E quem ficava na fila da merenda, pra comer macarrão, alguma coisa que a escola dava, às vezes bolacha Quem comia na cantina, ficava zoando Quem ficava na fila pra comer a merenda Sabe? Muito tosco Muito tosco mesmo Falava, olha lá, eu fome zero, não sei o que Não tenho dinheiro pra comprar um hot dog, não sei o que Comer um salgadinho E realmente a gente não tinha Por isso que a gente ia pra escola Tinha pessoa que ia pra escola só pra comer Porque não tinha, tá ligado? A situação era difícil, né? E nessa época aí, eu tava desse jeito aí, ó Dá uma olhada Acabei de postar na comunidade do YouTube aí, ó Mano, tava só o bagaço, né? Pra vocês verem a situação, né? Enfim Aí apareceu uma menina Ela era nova, né? Acho que tinha um mês, dois meses Que tinha entrado na nossa sala E lá eles me chamavam de japa, né? E aí japa, não sei o que Aí ela chegou Falou japa, me paga um hot dog Que eu fico com você Eu falei Eu pensei, será que ela tá zoando? Porque sabe que eu tô sem dinheiro E tô aqui na fila da merenda e tal E ia em todos os meninos falando isso Aí do nada, no outro dia Chegou um menino me dando um tapa na cabeça Essa deu em cima da minha mina, não sei o que Aí eu falei Mano, que mina? Pra que isso? Ela se deu em cima da minha mina A Bianca, não sei o que Eu falei Mano, ela que chegou em mim E falou Que se eu pagasse um hot dog pra ela Ela ficava comigo Aí ele abaixou a cabeça Você ficou pensando Não, beleza Aí depois no outro dia Eu acho que o nome dele era Bruno Não lembro Aí no outro dia eu falei Mano, você viu lá Que os moleques fizeram comigo Falando que eu dei em cima da mina dele Não sei o que Ele, mano Ela não tava falando pra todo mundo Que se pagasse um hot dog Ficava com a pessoa Então Ele tava com ela Porque ele pagou a coxinha pra ela Mano, eu achei o bico Eu falei Caraca, olha a situação, né mano E tipo Ela não fez isso porque Tava passando fome Porque se ela estivesse com fome Ela ia entrar na filha da merenda Pra comer com a gente Mas não Queria hot dog Queria Fazer tudo aquilo Imagine Como deve estar hoje em dia Sei lá Também nem quero saber Mas Mano A situação Que a pessoa chega De Fazer tudo isso E acho que uns Quatro anos depois Em 2012 Eu tava em São Miguel Paulista Comendo Um pão de queijo E do nada Chega esse mesmo menino Mais velho E tal Com uma garota Vendo umas coxinhas aí Mano Eu achei o bico Eu falei Olha lá Será que tá com essa daí Porque tá pagando a coxinha Mano Que engraçado Então é isso aí Deixa nos comentários Se já ocorreu com vocês Alguma história parecida Né Ou alguma história engraçada Que eu vou estar lendo aí os comentários Beleza? Um abraço Eu vou comer o Hot Dog Oh yeah Oh yeah Tchau 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 Tchau